Atreva-se a acreditar que já deu certo e observe como o universo de uma forma surpreendente vai te provar que isso é possível, que já é seu, que tudo pode acontecer. Basta você se atrever a acreditar que o que você quer é possível. Experimente, depois você me conta. Isso chama-se lei da atração, lei da cocriação. Experimente, você não vai se arrepender. Aqui é a Lele do Lele cocriando o universo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram estou como arroba Lele Amora. No Facebook, tanto na página como no grupo, eu estou como Lele cocriando o universo. No blog eu estou como upa Lele oficial. No TikTok, eu estou como Lele cocriando o universo. Ok? Se você tiver interesse nos olhinhos atrativos, afirmativos ou nas afirmações individuais, é só você me mandar um e-mail para upaleleoficial.gmail.com upaleleoficial.gmail.com Um grande beijo para você, fiquem com Deus e se atreva a experimentar essa dica. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Atreva-se a acreditar que já deu certo e observe como o universo, de uma forma surpreendente, vai te provar que isso é possível, que já é seu, que tudo pode acontecer.